Olá, galerinha do YouTube, aqui quem está falando é José Carlos. E hoje eu vou gravar um vídeo fazendo desafio de futebol para mim. Vocês não estão me vendo muito bem aqui, tá? Ó, eu vou aparecer preto porque eu estou em um lugar que tem somas. Mas vai ser assim, eu vou... tem três chances. Eu vou começar batendo 20 embaixadinhos. 20, gente. Vamos ver se eu vou ser o cara aqui, o... Beleza. 20 embaixadinhos para vocês, hein? Lembrando, gente, antes de começar isso, vão deixar no seu joinha. Se inscreva no canal e deixe o likes. 100 mil likes. Assassínico na primeira chance. Quatorze. Quatorze. Quinze. Quatro. Quatro. Quinze. Minha última chance. Dezessete. Dezessete. Quase vinte. Agora, vocês estão vendo. Vocês estão vendo, né? Este. Rodo. Um pau. Eu vou ter que acertar ele. De lá, gente. É, não deu pra vocês irem muito bem, né? Pega aqui a bola. Espera aí. Deu só tirar a minha barra aqui, tá? Ai, gente, eu vou tá aqui, ó. Pra vocês terem... Essa é melhor. Eu vou chutar. Esse negócio aí que tá na sombrinha. Opa. Nada mais, nada menos, que eu sei que o papai vai acertar. Ah, não. Tem que ter que ter negócio no meio, né? Por isso que eu errei, não. Vai que eu tô com o meio. Agora vai, hein? Quase eu acertei, gente. Quase. Ó, já foram duas chances. Falta a minha última, gente. Minha última vai ter que ir. Agora, gente, vai ser um desafio pra mim. Praticamente, o que, com certeza, não vai ser pesado. Eu vou ter que só, tipo... Este rosa vai ser o travessão. Vou deixar ele assim, ó. Se tivesse como, né? Mas não tem. Então, ó. Vai ser... Daqui. Vou ter que dar um chute. Curvado. Pra tentar acertar no travessão. Como não tem Disney, nada pra marcar. Vou ver se minha... Mãe deu pra pegar alguma coisa dela. Espera aí, hein? Não. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Se eu acertar pelo menos o chute curvado, já vai só uma cagada. Não, não foi curvado, gente. Não deu de três dedos, nada. Vamos lá. Ah, deu uma curvadinha só aqui. É. Ó, já foi duas chances. Uma deu uma curvadinha. Deixa eu acertar essa curvadinha. Outra deu uma... Só que não foi. Então, agora... Como esse vai ser o desafio mais difícil, eu vou ter cinco chances. Cinco. Vai ser assim. Eu vou ter que inventar algum tipo. Fazer drible. Quando chegar um pouquinho perto do gol, mas não vai ser tanto. Ter que dar um chute curvado. Vamos ver se eu consigo, hein, gente. Reza pra eu não conseguir. Então, bora lá. Vem, 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 vem. Não. Fio de novo. Ah, eu não consigo. Pai, Jim, Jim. Agora eu até os cinco chances. Não consegui. Foi duas. Agora é três. Eu não peço se vocês vão acertar. Tá. Agora vai, ó. Eu vou fazer com o bote. Ai, eu vou fazer com o bote. Vamos fazer com o bote. Vamos fazer com o bote. Agora vai. Ai, eu vou fazer com a última. A última. Se você for, se eu pegar. Olha. Olha. E eu não consegui. Então como eu não consegui. Só consegui fazer um vídeo. Este vídeo está encerrado. Jogarinha do YouTube.